Se você chegou aqui, com certeza você está vindo do primeiro vídeo que eu postei. Qual o vídeo, Cris? O vídeo onde eu revelo quantos inscritos tem no canal. Foi uma coisa que eu guardei por muito tempo. Porque, na verdade, eu não queria que as pessoas chegassem no meu canal por visualizações. Eu queria que elas chegassem, gostassem, fizessem o que tinham que fazer e ganhassem o seu dinheiro. Graças a Deus eu recebi bastante comentários, e-mails de pessoas que estão ganhando dinheiro, fazendo a vidinha com a venda do bolo no pote. Eu resolvi regravar o vídeo de bolo de pote de prestígio, que é o que tem mais visualizações aqui no canal. Ele tem mais de 1 milhão e 300 visualizações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas antes, você deixar o seu like, compartilhar e convidar os amigos para conhecer o canal. Generar a farinha de trigo. O chocolate em pó, e dessa vez agora eu tirei meia xícara de fermento e coloquei meia xícara de bicarbonato. Peneirar, misturar e reservar. Aqui no liquidificador, vamos colocar os ovos, o leite, a suca e o óleo. Vamos bater. Você pode colocar também aqui, uma pitadinha de sal. Misturar o líquido. Misturar tudo. Forma, um fundo untado. O modelo da forma não interfere não, porque vamos esfarelar mesmo, tá? Lembrando que eu usei óleo de milho. Vou no pré-aquecido 10 minutos, de 30 a 40 minutos. Colocar sempre o palitinho, só é o seco e tá pronto. Não deixe ressecar no forno, tá bom? Senão vai ter que precisar de mais caldo na hora que eu montar o bolo. Coco, flocos e tem o coco ralado. Eu uso os dois nos encheios, porém esse aqui eu gosto desse aqui. Esse aqui é mais pra beijinho, a decoração lateral do bolo, que ele é fininho, tá? E esse aqui é o que eu uso no de prestígio. Aqui na panela eu vou colocar o coco, manteiga, eu tô usando sem sal, e leite condensado. Mas se você não achar manteiga sem sal, pode ser manteiga comum mesmo. Leve no fogo antes de descolar do fundo da panela. Descolar mesmo, como se você fosse enrolar, tá bom? Descolou do fundo da panela, você coloca o creme de leite. Volta pro fogo por mais ou menos 5 minutos, antes de ele voltar a engrossar de novo. Fica um pouco cremoso, tá bom? Não pode deixar muito duro não, porque é pra rechear a bolo no pote. Se for pra rechear a bolo, você deixa mais durinho um pouco. Essa aqui é a consistência, tá? Porque é pra bolo no pote. Se for pra bolo, deixa mais um pouco. Agora eu vou colocar aqui, colocar um plástico até esfriar, e vamos pra cobertura. Cobertura é leite condensado, chocolate em pó, manteiga. Leva no fogo até descolar do fundo da panela. Antes, quando o fundo da panela, a gente coloca o creme de leite. E essa aqui é a consistência. Lembrando que é pra cobertura. Se for pra recheio, deixa mais um pouco. E vocês também podem trocar por ganache, ok? Bolo pronto. Perceba que já andaram pegando um pedaço aqui. Bom, lembrando que nesse caso aqui, eu esfarelo. Mas minha massa de pão de ló, eu não gosto de esfarelar. Eu usei ela no pedaço mesmo, tá bom? Mas aí faz isso que vocês acharam melhor. Só esfarelar e vamos mudar o nosso bolo. Coloco meu bolo no fundo. Molho. A calda já tem no canal. Ele é descondensado com água, tá? Dá uma leve pressionada. Faço isso com todos. Essa é a textura. Porque pra bolo não pode. Se for pra bolo, pode deixar um pouquinho mais na panela. Vamos colocar na manga de confetar com bico perlê. Por ser um bolo esfarelado, então eu gosto de colocar aqui. Mas geralmente eu mudo na colher. Pronto. Agora vamos fazer uma volta aqui. Uma volta bem generosa. Bolo de pote é pra ser generoso, tá gente? Olha aqui. Faço isso com todos. Vamos colocar mais bolo. Bolhar novamente. Pronto. Aqui é a nossa cobertura. Coloquei um plástico em cima pra não criar aquela película. E fica assim, ó. Você dá uma misturadinha pra soltar. Coloca aqui em cima. Não precisa ser muito. Só o suficiente pra você espalhar. Espalhou. Pronto. Faço isso com todos. Vamos finalizar o nosso bolo, tá bom? Você pode finalizar com coco ou com granulado. Mas eu vou finalizar com coco. Pronto, galerinha. E essa é a qualidade do nosso bolo de prestígio. Eu vou terminar a massa aqui e já volto, tá bom? Galerinha, deu 12 unidades, tá bom? Só que ainda sobrou uma quantidade grande de cobertura e um pedaço de bolo. Eu vou desmanchar e fazer outro sabor. Mas vocês em casa podem fazer metade do recheio. Ou seja, mais uma caixinha de creme de leite, mais um pouquinho de coco e mais meia caixa de creme de leite. Se você não viu o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição pra você voltar a entender melhor do que eu estou falando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.